Então galera, hoje é a final de quinta-feira, já faz alguns dias que a minha moto foi furtada Ela foi levada da área da minha casa, que você está vendo logo atrás aí Na madrugada do de sábado para domingo, ou seja, do dia 4 para o dia 5 Aqui está o boletim de ocorrência que registramos no domingo pela manhã, por volta das 9 horas Até esse exato momento, sem chance da moto aparecer Também quero agradecer você que compartilhou, você que curtiu e você que comentou São inúmeras pessoas que estão demonstrando solidariedade Eu quero agradecer nominalmente aqui a Cris Muniz, por ela ter comprado a causa Ter postado nas suas redes sociais, ter dado essa força E através dessa força e outras atrocidades do meliante que levou a minha moto Hoje fiquei sabendo então que saiu uma preventiva para ele Mas ele preso ou não, a moto não vai voltar E é por isso que nós fizemos uma rifa E queremos contar com você, com o seu apoio Você é amigo, você é conhecido, você é simpatizante Você que é solidário, que deseja dar uma força para nós adquirir um veículo Para o nosso trabalho Pedalando aqui dentro da cidade a gente consegue ir e vir Graças a Deus fazer o nosso trabalho até algumas matérias Porém, os campeonatos vão começar E a gente vai precisar rodar para o interior E também rodar para outras cidades E sem transporte, nos restam o táxi E o táxi aí foge da nossa alçada porque o custo é elevado Uma vez que nós trabalhamos com ajuda de custo Para ajudar os desportistas Assim como ajudar também a população Nós não cobramos pelo nosso trabalho que fizemos para a população Exceto, é claro, publicidade para as empresas No demais, a gente se disponibiliza em estar fazendo de forma gratuita Diante disso, estou vendendo números de rifa Ele custa R$ 10,00 o número E concorre R$ 1.000,00 no primeiro prêmio R$ 500,00 no segundo prêmio E R$ 300,00 no terceiro prêmio E para você que não mora em Barracão E também em Tio Niscerqueira Pode estar adquirindo o número Depositando em nossa conta o valor Ou quantos números queira Nós estaremos preenchendo com seus dados Tirando uma foto, um print E mandando diretamente para você via celular Onde você vai acompanhar no dia 15 de fevereiro Ao vivo pela nossa página no Facebook A nossa conta corrente é Contamos com a sua colaboração E para você que não tem condições de nos ajudar financeiramente Compartilhe esse vídeo Para que outras pessoas que possam nos ajudar Nos dê essa força Apenas queremos um transporte Para que voltamos a ganhar o nosso pão Vamos juntos fazer a diferença Afinal de contas, juntos podemos muito mais